É melhor a gente fazer alguns ajustes e ter o salário garantido do que a gente contar com 100% de algo que poderia não vir. Tivemos o nosso índice do ICMS na virada do ano, no dia 31, cravado em 21,4%. Antigamente era 25. Isso nos retirou 100 milhões do nosso orçamento da fonte 1. Então isso causa dificuldade. Mas nós estamos buscando alternativas, fazendo os ajustes para que não haja comprometimento do salário em momento nenhum do servidor.